Música A Organização Social Embaixadores da Prevenção foi reconhecida como órgão de utilidade pública pela Câmara de Campinas. O projeto de lei foi aprovado durante sessão e é o que a gente acompanha agora na reportagem de Rafaela Dias. Os Embaixadores da Prevenção têm a missão de promover a formação de crianças e adolescentes, ajudando em escolhas conscientes e que preservem a vida. A fundadora da ONG acredita na responsabilidade de mudar o mundo e, para ela, essa transformação começa cedo. Os Embaixadores da Prevenção é uma organização social que tem o objetivo de levar as virtudes até as crianças. Eu trabalhei praticamente a minha vida toda com o padre Haroldo e apresento um programa na TV Século XXI já há 10 anos com dependente químico. Então a proposta é por que as pessoas vão para as drogas, por que as pessoas na realidade se envolvem com os vícios. E a ideia é fazer com que as crianças entendam as suas virtudes desde pequenininha para que elas não se envolvam com os vícios. E não só o vício da droga, o vício da corrupção, o vício da desonestidade, o vício da discussão sem necessidade, o vício da droga. Então o que a gente quer é que as crianças fiquem fortes o suficiente para falar não para qualquer tipo de vício. O reconhecimento de órgão de utilidade pública municipal é de autoria do vereador Campos Filho. O parlamentar falou sobre a fundadora. Para ele, não só Sandra, mas todo o trabalho do Embaixadores da Prevenção fazem a diferença em Campinas. É pelo trabalho, Rafaela, que a Sandra vem fazendo. A Sandra é uma grande amiga nossa e foi a fundadora. E tem o Youssef, que é o presidente. Embaixadores da Prevenção desenvolvem um trabalho em Campinas maravilhoso. Quer dizer, um trabalho de prestação de serviço, um trabalho de potencialidade de cada pessoa. E a Sandra é uma pessoa muito batalhadora. Eu trabalhei com ela há muito tempo, lá com o padre Haroldo, que ela fazia um trabalho muito sério no padre Haroldo. Ela é escritora também de livros infantis. Sim, escritora de livros infantis, exatamente. E ela é uma pessoa que busca muito, uma pessoa fazedora. Campos explica o que o projeto de lei muda na vida da entidade. Isso vai facilitar a ONG para que tenha recursos mais fáceis também. Que é o caminho que todos percorrem, aquelas pessoas que lutam por uma causa social, como o caso da Sandra dos Embaixadores da Prevenção. declarando os embaixadores como de utilidade pública municipal, inserindo definitivamente, para que possa desfrutar de todos aqueles benefícios que uma entidade que tem esse título dado pelo Poder Legislativo possa ser beneficiada. Para a Sandra, o reconhecimento é muito importante, porque ele valida o trabalho da ONG na cidade. O que eu acho legal da utilidade pública federal, municipal, estadual, é exatamente isso. É você ter uma utilidade pública. Então, os embaixadores querem tornar público essa proposta das virtudes. Então, não sei se por visibilidade, mas por realmente o município de Campinas considerar que o nosso projeto é bom, que o nosso projeto é eficiente e pode ajudar a melhorar o mundo. A gente acredita que quando essa história toda de virtude estiver no coração de todo mundo, a gente consegue mudar a sociedade. Música E para conhecer mais sobre a ONG, acesse o site embaixadoresdaprevenção.com.br Música